E aí galera, eu sou o Cote, então seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô aqui com o Zeque, mano. Quanto tempo que esse cara não aparece no meu canal? Dá um salve aí, mano. Calma aí, rapaziada. Zeque aqui, trazendo mais um vídeo com o Cote. Pois é, mano. E hoje, rapaziada, a gente tem que trazer um servidor com minigame que vocês adoram, tá ligado? E basicamente isso já é pirata original, então todo mundo vai poder entrar. E, velho, já vou te contar mais. Aguenta aí um pouquinho que eu tenho umas coisas pra te falar antes. Eu quero falar, rapaziada, que durante esse vídeo vai ter um OK passando na tela de vocês. O que vai ter nessa aqui, né, Cote? Basicamente vai ser um OK de 12 meses de MPS. Por que você quer o Game Pass? No Game Pass você consegue resgatar o Minecraft, que é a mesma coisa de um Full Access. E basicamente você vai conseguir entrar no Hypixel, em todo o servidor, por durante os 12 meses que você vai estar com a Key, entendeu? Então se liga, fica muito atento ao vídeo aí, pra você não perder isso. Outra aviso que eu tenho que dar pra vocês, rapaziada. Bom, então eu criei minha Cote Thicker V5, né, como vocês sabem. Aumenta bastante FPS, como você pode juntar com quase 2K de FPS mesmo gravando aqui, rapaziada. E é o seguinte, mano. Nesse vídeo vai ter um sorteio aí pra quem comentar a Cote Thicker aí na DS, nos comentários, na verdade. E além disso, rapaziada, se você quer comprar ela direto, você pode comprar via Pix por 10 reais um mês, ou virar sub lá na Twitch e ter todo mês de acesso, beleza, mano? Basicamente esse é o vídeo, rapaziada. Fiquem lá com o minigame que vocês vão adorar. Rapaziada, só mais uma coisinha aqui muito rápida. Mano, então, esse servidor que eu vou mostrar agora pra vocês, ele tem a ver com o nosso servidor Pixel MC. Que pra quem não sabe, o Zé que até fez um vídeo disso, né, Zé que ele foi invadido, pá, e basicamente a gente teve que recuperar. Deu muito trabalho, rapaziada. Mas a gente conseguiu recuperar ele, tá ligado? E basicamente a gente vai estar reabrindo ele no início do ano de 2022, com muitas novidades, com Bad Wars, provavelmente, Sky Wars, Sun Cup, tudo, cara. Tudo que você imaginar vai ter lá e vai ser em conjunto, né, com a parceria e com esse servidor que a gente vai mostrar hoje pra vocês. Você já vai ver que tá foda, tá ligado? Você vai ver o servidor e fala assim, nossa, vai ser desse pique, nesse pique, cara. Então, mano, não se preocupa aí, o servidor vai estar insano, vai ser pirata original igual foi antes, tá ligado? Da versão .8 até pra frente aí e vai ser um dos melhores servidores que você já vai ver, mano, te garanto. Calma aí, rapaziada. Antes de começar o vídeo, eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Bom, rapaziada, esse é o mês de dezembro, né, o mês de Natal, onde você vai ganhar muito presente. Então, por que não eu te dou um presente, tá ligado? Aí eu pensei o seguinte, rapaziada, por que não colocar os produtos da minha lojinha em 50% de desconto e a tweaker, eu reduzi ela, mano, a mais 50% de desconto, rapaziada. Então, basicamente é o seguinte, quer Minecraft, 800 pontos na minha lojinha, um dia, menos de um dia você consegue semifull acesso. Dois, três dias você consegue mais ou menos. Cara, tá tudo em 50% de desconto, cara. Semifull acesso era 5 mil points, tá 2.500, galera. Ok, eu acho que era 30 mil, tá 15 mil ou 10 mil. O Cote Tweaker V5, tava 30 mil, tá apenas 10 mil pontos, galera. Tá tudo com muito desconto e não perde essa oportunidade, vai lá resgatar seu Minecraft. O link tá na desk, mano, e é isso. Tamo junto, rapaziada. Então, rapaziada, eu tô aqui no servidor, cara, e basicamente, mano, a gente chegava lá no iPixel, porque, né, Zé, que, pô, o servidor tava tendo as manutenções e a gente não conseguia entrar aqui, cara. Mas agora a gente conseguiu e, tipo, mano, não tem como gravar o dia todo, né, rapaziada. A gente tem meio que horários, a gente tem que fazer live, etc. Então, a gente grava lá no iPixel por conta disso. E, rapaziada, eu já quero falar uma coisa, mano, que é o seguinte, eu já aconteceu meio que uma catástrofe, né, Zé? Basicamente, eu tava calmo com o Zé que, de boa, a gente tava conversando sobre a vida, sobre o Natal, sobre as namoradas. E, basicamente, cara, eu derrubei meio litro de água no meu teclado, mano, no Black Widow. E, cara, eu tomei choque do bagulho, mano. Pô, acho que já era. Então, comenta em sugestões de teclado aí, bom e barato pra comprar aí, mano, que eu vou precisar comprar um. Eu tô te dando da minha mãe pra você ter ideia aqui, velho, mas é isso. Mas é isso, então, rapaziada. Vamos explicar aqui sobre o servidor, mano. Basicamente, galera, é um servidor de Run Cup, né? É um minigame que já é bem conhecido e reconhecido na comunidade. Como assim, Kote, mano? É um minigame que é um dos mais antigos do Minecraft e que até hoje fica vivo, velho. Muito minigame já morreu. Por exemplo, a E.Wars, tá ligado? É um minigame que não existe mais hoje em dia. Em poucos servidores, não existe, não tem quase nenhum player. O Run Cup é um servidor que tem muito player ainda, tem a Redstone, tem vários servidores que tem muita gente. E tem a Red Screen que tá sendo um dos melhores servidores de Run Cup do momento, cara, tá ligado? Ele já posta, acho que há quatro anos de servidor, uma parada assim. E, velho, então, foi um servidor insano, mano, que não vai se preocupar de comprar VIP e os servidores amanhã, porque eles não fazem isso. É basicamente um servidor, cara, que tem muita coisa inovadora, muita coisa foda, mano. Primeiramente, vamos dar um Warp aqui, rapaziada, pra gente dar uma olhada como é que funcionam as Warp. Vamos entrar na primeira Warp aqui, que é o Warp Mina. E, como você pode ver, cara, a gente já nasce no salão aqui e tem uma entrada pra quatro minas. Mais ou menos, quatro minas? Eu acho que sim. Mano, são quatro minas. Por quê? Mano, olha o tamanho dessa mina, cara. Mano, você pode colocar um milhão de players aqui no servidor que não vai conseguir minerar essas minas todas. Por quê? Basicamente, quando você minera, além de ganhar seu dinheiro, né, e ganhar seu oxigênio, a mina reseta depois de um porcentagem que é minerada. Supondo, você minerou metade da mina, mesmo que tá no tempo de resetar, ela vai resetar porque meio que ela é programada pra isso. Se você descer aqui, cara, se liga nisso, é meio que o tema é meio que aquático, tá ligado? Você consegue meio que ver dentro do mar aqui os peixes e tudo, fora o slime que tem aqui pra você pular, né, rapaziada? Mano, o que esse dinheiro fez aqui é muito inovador, porque ele tem o tamanho de oxigênio. Basicamente, tá vendo ali que eu tenho 900 oxigênio, deixa eu ver o meu pai aqui, tá vendo que eu tenho 900 oxigênios? Basicamente, o que significa esses oxigênios, cara? Eu vou conseguir tá meio que respirando e se esse oxigênio não acabar, eu basicamente vou começar a perder money, perder um monte de coisa. Então, eu tenho que conseguir de alguma forma. Se eu não me engano, você consegue fazer neles minerando, né, obviamente, você ganha e farmando também, rapaziada. Então, meio que se você não for aqueles caras que jogam no servidor, que é só entrar aqui pra conversar, bater papo, você vai começar a perder dinheiro. Então, você tem um sistema meio que te fazer jogar e, mano, acaba que fica melhor, né? Eu acho que eu vou te refutar agora, mano. E se o cara não tiver dinheiro? Aí ele vai morrer? Mano, não sei, mano. Agora quebrou. Aí ele vai começar a ganhar dinheiro, tá ligado? Matemática reversa, cara. Pô, nunca pensei nisso. Então, rapaziada, mas basicamente é isso. Você é minha de mina aqui. Você vai minerando, vai ganhando oxigênio e ganhando money, né? Vamos botar aqui pro spawn pra mostrar outra warb pra vocês. Ah, não. Esqueci de mostrar uma coisa. Tem a picareta, rapaziada. Que basicamente com ela você consegue tá liberando, né? Algumas opções aqui, como fortuna, velocidade e aumentando, né? A capacidade dela. Esse nuclear, cara. Esse nuclear, tipo, é uma bomba atômica, tá ligado? Ah, deixa eu botar aqui na mina, rapaziada. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Que é as bombas, né, Zeke? Cara, esse sistema meio bem da hora. Não sei se eu vou conseguir pegar alguma bomba aqui. Mas basicamente você consegue uma bomba. E aí que você taca ela no chão. E ela, mano, ela faz uma explosão e quebra um monte de bloco. Mas é uma cratera, tá ligado? E você consegue um bastante dinheiro e bastante oxigênio com isso. Eu acho que eu não vou conseguir pegar ela. Que tem uma porcentagem de chance. Eu sou a Lucky Block, tá ligado? Eu acho que eu não vou conseguir pegar ela aqui. Mas basicamente ela explode, mano. Então, além de minerar isso, tem a bomba também. Então, vamos ver outras warbs aqui, rapaziada. Deixa eu abrir o brilho também de warbs aqui. Mano, tem os terrenos. Tem os terrenos de plantação. E tem seus próprios terrenos. Eu vou abrir aqui um terreno no plot alto, ó. Deixa eu abrir um terreno aqui no plot alto. Ver se eu vou pra lá. Foi aqui meu terreno... Zeque. Oi. Eu ganhei o plot do Clercão, mano. Pera aí. Da plot H quântica. Plot encarnizado pro Clercão. Então, rapaziada, já zerei o servidor. Olha o tanto de bomba que eu ganhei, velho. Mano, tem tudo de bomba, cara. Pera aí que... Mano, vem na mina aqui. Mano, vamos quebrar o servidor, rapaziada. Como é que eu taco essas bombas aqui, mano? Ué? Ah, acho que eu não vou poder tacar aqui por causa do meu nível. É isso? Deixa eu ver. Alô? Alô, alô. Ah, achei que eu tinha lagado, mano. Não sei por que eu tô conseguindo tacar as bombas, rapaziada. Eu acho que é porque é roubada ou é porque eu não tô no rank certo, cara. Mas basicamente essas são as bombas. Pode ser que não esteja funcionando, né, velho? É, pode ser que essas aqui não tenham configurado ainda, cara. Mas basicamente, rapaziada, eu invadi um plotman aqui, mas eu vou devolver pro Clercão. Não se preocupe, tá, Clercão? Você tá vendo esse vídeo aqui. É, eu simplesmente peguei seu plotman por sem querer, né, mano? Vamos voltar aqui na minha plotman agora rapidão. Quero mostrar outra coisa pra vocês, rapaziada. Pra ele não ficar chateado, eu vou dar até uma máquina aqui pra ele. Esses são uns teminhas de máquina de cash, rapaziada. Você vai ganhar cash pra você gastar aqui no Barra Shop, tá ligado? Vou abrir a lojinha do Barra Shop aqui pra vocês. Você consegue tá comprando combustível, ferramentas, spawners, etc. Então, dentro aqui, você coloca o combustível, então, rapaziada, você coloca na mão aqui, clica aqui em cima, ó. E basicamente, vai até te dropar caso enche a máquina, no caso a gente encheu aqui. Então, basicamente, ó, a gente já tá com combustível no 100%, e a minha capacidade máxima é de 300, e tem meus drops, cara. Basicamente, eu tenho essa drop a cash aqui, e o Zé que também consegue pegar, tá ligado? Mas, ó, você fica atento, que você tem que ficar ativo no servidor, rapaziada. Se você for um tipo de jogador que não quer deixar parado sem fazer nada, cara. Mano, não sei, mano. Você tem que jogar, tá ligado? Se fosse, é meio chato, rapaziada. Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Barra plot dn asterisco. É, isso é uma boa, rapaziada. Aqui tem permissão disso, mano. Pra quem não sabe, isso bloqueia todo o servidor de entrada na sua mina. Até usa de mim, tá ligado? Não, pera, é todo o servidor de entrada na sua mina? Calma aí. Não, é de entrada na sua plot, cara. Tô errando as palavras aqui, pô. Aí, ó. Dyslexia, rapaziada. Tô brincando. Mas, beleza. Também tem área de pescar aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo acessar ela. Ah, eu tenho que fazer meu inventário, vai. Deixa eu abrir um inventário de teste aqui. Pra ser a lama, tá na dentro da área de pescar. Rapaziada, igual eu falei. Aqueles ouro que você ganha ali não é ouro pra você vender nem minério assim, cara. Aquilo ali, basicamente, são cash. Você vai começar a dar um clique, mas que a gente vai pro seu... Pro contador de cash ali no canto, que tem 200 mil cash, tá ligado? Então, toda vez que você for aprimorando, comprando mais máquinas, mais cash que você vai ganhar. Não tendo que comprar lá, VIP, etc, tá ligado? Aqui na área de pesca é bem simples, rapaziada. Você vai poder pescar. Aqui vai estar só pra gente pegar o que não for item que você não pegar aqui no press, tá ligado? É bem simples. Todo mundo já conhece a área aqui de pesca. Então, eu já vou sair aqui de novo. E vamos falar sobre a última Warp. Rapaziada, a última Warp é Warp Crate, tá ligado? Basicamente é uma Warp normal, cara. Que você vai estar construindo suas chaves. Pra você estar conseguindo algum item, né? Algum VIP, talvez. Eu não sei se eles têm isso que eles têm em mim que você ganha o cupom VIP, né? Adquirindo com caixa. Capaz que sim. E, rapaziada, eu quero falar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas, pelo que os homens me falaram, vai ter sim, rapaziada. É, basicamente, no final do servidor vai ter uma recompensa, né? Pra quem for os melhores jogadores. Então, cara, se dedique no servidor, cara. Que você vai se divertir pra caramba. Além do Barra Rank Up, né? Que é comum, hein? Que a galera já conhece. Caso você não conhece, eu vou dar uma explicação muito breve pra você. É como se fosse a vida real, cara. Você vai trabalhar, vai minerar, vai farmar. Vai conseguir dinheiro e vai conseguir estar elevando o seu ranking. Quem são os melhores servidores? Sou quem tem um ranking mais alto. Por quê? Porque ele consegue fazer mais dinheiro muito mais rápido. E ajudar aliados, ou criar uma loja famosa no servidor, e etc. Cara, você pode ser o cara mais famoso do servidor, mesmo não sendo youtuber, tá ligado? Então, cara, vem aqui jogar e adquira seu VIP, rapaziada. Tamo junto.